Olá, Graça e Paz, estamos iniciando mais uma manhã de Devocional Bom Dia Espírito Santo, quero poder cooperar com você nessa manhã, de mais um Devocional, e queria te convidar a abrir as escrituras no livro de João, capítulo 3, onde nós temos um relato, muito intrigante, mas muito verdadeiro, que é quando Nicodemus vai à procura de Jesus, ele vai até onde Jesus está, e capítulo 3 de João, versículo 3 diz, Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus, disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no Reino de Deus. Então é uma missão de uma revelação, a água fala do arrependimento, e o fogo, e o Espírito é um batismo de fogo, fala da revelação, Nicodemus, um homem entendido das leis, um homem intrigante, porque ele via os sinais através de Jesus, e Jesus fala com ele e diz, Nicodemus, por mais que você saiba, tudo que você saiba, por mais que você conheça, você ainda não tem a revelação, e a revelação ela só vem com o batismo de fogo, primeiro você precisa nascer de novo, você precisa morrer para o velho homem, e para nascer novamente, para que você possa nascer através do arrependimento, e você possa entrar nesse lugar, de revelação, porque o intuito você já tem, saber conhecer você conhece, mas a presença está por vir, e ela quer se apossar de você, queria deixar isso para você nessa manhã, que você seja batizado com água e com fogo, se de repente você está aqui comigo, você já passou pelo batismo de água, já passou pelo batismo de fogo, e de repente hoje, ainda assim é necessário que você nasça de novo, eu quero te dizer que ainda dá tempo, faça isso, entre nesse lugar no Senhor, nada como um dia após o outro, Deus não é um Deus de ponto final, aquilo que é ponto final para você, é uma vírgula para Deus, porque Deus é um Deus de continuidade, e você pode, hoje, nascer de novo, e eu te abençoo em nome de Jesus, você que está nos acompanhando, aproveite e se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, e compartilhe nas redes sociais, eu os abençoo em nome de Jesus.